Oi, oi, gente! Sibeli de Grazia, mais uma vez no canal, emocionada, fazendo vídeo todos os dias. Tá, eu quero falar sobre o meu novo vício do Scrap, que são as faquinhas, as faquinhas da Cis. Bom, vocês devem acompanhar, não sei, quem tá no grupo da loja, do Cibideias, eu fico desesperada por uma faquinha. Tenho comprado muitas facas ultimamente e, particularmente, eu gosto dessas daqui, que são as facas Timlits, que se chamam Timlits. Elas cortam apenas uma folha e são bem fininhas, ó. Essa aqui, ó, adoro, é de Dolly, da Prima Marketing, olha que linda. Essa é uma faca mais antiguinha, da Cisics, que faz... eu não sei o nome disso aqui, mas, enfim, é isso aí que vocês estão vendo. Essa daqui é nova, que eu comprei de alfabeto. Deixa eu virar, né, quem quiser ver. Maravilhosa, os olhos da cara e mais um rim. É muito cara, porque vem muitas letras da mesma. Inclusive, eu acho que dá pra pessoa comprar em conjunto com uma amiga, porque vem muito da mesma letra. Aí, divide, né? Fica menos A pra uma, mas, enfim, pra... né? Mas dá pra dividir. Olha, vem 102 faquinhas. Eu achei, quando eu comprei, ele vem com esses desenhinhos aqui, ó. Então, o que que eu achei? Que ele viesse... É... Que ele viesse o furadinho, viesse o liso, E aí, você poderia fazer a composição com um liso de outra cor embaixo. Eu, porque 102 facas, eu sei que um alfabeto não vem com tudo isso. Então, eu comprei crente que vinha as duas coisas. Mas, não. Eles vendem separado, esse aqui, o liso, E criaram esse, pra você comprar as duas facas, entendeu? Entendeu o negócio? É, o negócio é fazer você gastar mesmo. Aí, ó, vem milhares de faquinhas, são todas iguais, furadinhas. Só que, tipo, vem cinco letras A. Então, é bacana, porque quando você vai passar na Sisex, O que que mais cansa? Passar 20 vezes a mesma coisa, né? Ainda mais cortar a letra A. Então, é legal, porque você consegue, numa página, Botar seis letras A, entendeu? Aí, já corta tudo. Muito legal essa faca. Outra que eu comprei, que eu adorei, É essa daqui, olha. Que são palavras, dias da semana e palavras. Essa daqui é muito linda também, que eu comprei. Essa daqui é dos meios aqui. Gente, eu tenho a silhuete também. Confesso pra vocês que eu não tenho muita paciência de cortar na silhuete Essas coisas que são cheias de detalhe, né? Que nem esse alfabeto aqui, ou essa palavra que tem essa fonte bem fininha. A faca, quando corta, ela dá um efeito boleado, né? Porque empurra o papel. Então, ela fica assim, sabe? Quando corta, a palavra, ela sai com essa curvinha, Que fica muito mais charmoso do que um corte da silhuete, que é retinho. Olha, essas são algumas das facas que eu comprei ultimamente. Essa daqui adorei. Então, tem a possibilidade de você carimbar e cortar. Essa daqui eu usei uma vez, e essa também. Eu comprei, mas no fim eu não usei muito essas duas faquinhas aqui. Bom, essa daqui eu só testei até hoje. Também não, acabei que não parei pra usar, mas adorei essa renda aqui, por isso que eu comprei. Tem mais, né? Tem mais. Se eu for ficar mostrando aqui pra vocês todas, essa aqui é maravilhosa. Inclusive, tô com o corte dela aqui. Olha só o que é este corte. Amo de paixão. Faquinhas. Por isso que eu sou viciada em faquinhas. Olha o boleado. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Que fica totalmente diferente. Pra ter uma ideia, o avesso vocês vão conseguir ver, talvez. Dá pra ver aí, gente? Acho que não, né? Não dá pra ver. Então, hoje, esse vídeo é pra falar sobre as faquinhas Tim Lids. E eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra usar a faca Tim Lids. Olha, é muito importante. Quem tem a Vaga Bond não vai conseguir usar a faquinha Tim Lids. Vai ter que comprar uma base extra, tá? Ou compra a base da Big Shot. Pra vocês usarem, então, essa faca Tim Lids, deixa eu abrir aqui. Eu testei hoje a minha faquinha. Vocês precisam ter essa base aqui da Ciscos. Essa base, ela entra na Vaga Bond também. Então, se você quiser, vende a tua base A, que é essa daqui. Ai, foca pra nós. Isso. Essa daqui é a base A. Então, vocês podem vender essa base A. E aí, compra essa daqui da Ciscos, que vem com essas duas abas, ó. Precisa ter essas duas abas. Quem não tem as duas abas, tenta improvisar, colocando um papel chipboard. Mas é um inferno na terra. É muito chato de cortar com o chipboard embaixo. Dá. Podem fazer, vocês vão ver que dá. Mas uma faca cheia de detalhe, como essa aqui, não vai cortar. Porque o chipboard, ele vai esmagar junto na pressão e ela não vai ter força suficiente pra cortar o papel. Então, o segredo dessa daqui é o seguinte. Vocês vão deixar o número 2 e o número 1 sobre essa base A, né? Aí, vão fazer o sanduíche. Vai uma base acrílica, a faca, com o corte pra cima, o papel. E aí, então, fecha o sanduíche, ó. E isso aqui, vocês vão passar na Ciscos. Tem uma coisa que eu uso muito pras minhas facas de precisão, que são essas daqui. A base de precisão. Podem ver como ela tá bem gasta, a minha base de precisão, ó. Eu uso muito. Por quê? Acontece muito. Mesmo fazendo esse sanduíche, uma faca como essa daqui, ela é difícil de cortar, mesmo fazendo o sanduíche. Então, eu fiz lá da forma que tem que ser. Fiz o sanduíche. Tem que passar umas três vezes na Ciscos. Porque ela tem... O meio é a parte que ela tem dificuldade de cortar. Então, ela corta bem melhor a lateral. E aqui no meio, eu acho que não sei o que acontece, ela acaba que não corta direito. Porém, com a base de precisão, isso não acontece. A forma adequada de usar a base de precisão é colocar sobre a base A. A base de precisão, né? A base A é a branca larga, gente. Só pra vocês entenderem. Essa aqui é a base A, ó. Esse largão, tá? Então, sobre ela, deixa as duas abas. Põe essa daqui, que é a base de precisão. Faca voltada pra cima com corte. Papel e aí a transparente. Uma vez só, ela vai cortar tudo, nos mínimos detalhes. É muito, muito, muito bom mesmo. Então, é um investimento, é uma base cara. Eu posso até, quem quiser tiver interesse, eu posso fazer uma cotação, ver de quanto custa pra você. Mas, olha, é que quando a gente faz scrapbooking, faz encomenda, a gente também quer ter agilidade, então acaba que facilita bastante ter essa base. Certo, gente? Então é isso. A dica de hoje era essa, mostrar os meus vícios, que são as faquinhas chinlitz e como que vocês devem cortar ela na Sizzix, tá bom? Eu quero saber o que vocês acharam das minhas faquinhas e eu quero saber qual é o vício de vocês. Vale planner, vale revista, vale qualquer coisa, deixa o seu comentário aqui, qual é o seu novo vício de compras, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, é muito importante pro canal crescer. Se inscreve aqui no canal também e compartilha com as suas amigas essa dica de como usar as faquinhas chinlitz. Eu gosto de, sempre assim, quando eu vejo um negócio, lembro de uma amiga, eu gosto de mandar pra ela. Eu sou preguiçosa, né? Vocês já viram que eu tenho preguiça, então também tenho preguiça de limpar as minhas faquinhas, né? Será que eu tenho preguiça de limpar as minhas faquinhas? Ai, gente, é isso. Um beijo bem grande e até amanhã, porque amanhã tem vídeo, em outubro é vídeo todos os dias. Então se inscreve aí pra não ficar de fora da próxima dica. Tchau, tchau, até amanhã. Beijo, fui! Tchau, tchau!